Domingo Show Mas é o seguinte, tem uma coisa que se destaca aqui em Itabaianinha Quando fala dessa pequena grande cidade, todo mundo sabe que Itabaianinha é conhecida no Brasil E até fora do Brasil, como a cidade dos anões A cidade dos anões Falaram que aqui tem anão barbeiro, tem anão motorista Mas eu vim aqui conhecer a menor mulher do sertão A melhor mulher... Tá um barulho, hein? A melhor mulher... É que o som tá... É carro de propaganda, esquece, vou continuar gravando A melhor... A melhor mulher do sertão... Vocês vão conhecer hoje... Vocês vão conhecer hoje aqui no Domingo Show Eu vim aqui pra Itabaianinha Claro, pra mostrar Tá atrapalhando É carro de propaganda aí Pra mostrar pra vocês a melhor mulher... A menor... No Domingo Show! Tamo junto! Outro anão! O que você veio fazer aqui, Marquinhos? Se não, tamo junto aqui na cidade dos anões, né? Você conhece Itabaianinha ou não? É, os irmãozinhos da parceira nós... Eu vou virar o microfone lá e vem cá, parceira Vai lá! Muito bem! Eu não acredito nisso Você sabia que aqui é a cidade dos anões? Cidade dos anões? É, tem mais anão por metro quadrado aqui do que planta Então aqui os anões são ouro, então É, só que nós viemos aqui por causa do seguinte É muito curioso o que nós vamos mostrar Nós encontramos Marquinhos 1 Olha isso! Você ouve? Eu sou o presidente da associação de Itabaianinha O senhor Toninho? Toninho Tá bom? Como é, Toninho? O senhor é o? Valeriano Valeriano Você era taxista aqui, não era não? Taxista, já trabalhei O senhor já veio aqui, andou comigo Agora eu deixei trabalhar em táxi O que? Aposentou? Aposentei, é Tem quantos anos, Toninho? 64 Não parece, hein? Tá novinho, tá novinho Todo em folha ainda, beleza pura Namora? Pouco ou namora muito? Muito, muito Por que não? Toninho! Escuta, anão namora? Anão é mais do que o grande O que que é? Tá maluco? Tá louco? Então quer dizer, com 60 e lá vai cacetado, você não parou ainda? Parar como? Acho que com 90 eu ainda tô bom Com o quê? Com 90 eu não acho que eu ainda tô bom Com comprimido ou sem comprimido? Sem comprimido Com comprimido, né? Com o azulzinho ou sem o azulzinho? Nenhum Nenhum Com comprimido eu não uso Ô chefe, chefe Pra que que é esse comprimido que o senhor falou? É pra dormir É um... É pra... É que ele é criança, ele não sabe Então a gente não pode falar É um comprimido assim que quando você não tem sono Você toma o comprimido e faz dormir Não é não? Com certeza É bom? Agora, cuidado que você dorme demais Vai devagar Tá bom? E o senhor, qual é o teu nome? Meu nome é o Jean Domingo Cozano Domingo? O Bagaceira Ah, o senhor é o Bagaceira? É, sim Quem conhece o Bagaceira aqui? O Bagaceira aqui em Itabaianinha Mais conhecido que pipoca Por que que todo mundo conhece você, hein? É, conheci por pipoca Bagaceira no caminho da feira Ah, é? É Você bebe ou não? Bebia muito, parei Ah, parou? Parou como? Porque parei Porque o médico parou Que não dá pra usar mais bebidas Ah, o médico chegou e falou? Falou que não pode usar Ah Eu... E aí parou? Parei, parei Parou de beber há quanto tempo? Parei Há quanto tempo você parou de beber? Rapaz, veja quando já vem Cadu a cervejinha Veja quando Sou um técnico de uma... É enhaniano O que é? É enhaniano pra você ver É enhaniano Fiquem aqui porque vocês vão se divertir muito É verdade que aqui tem mais anão por metro quadrado Do que pipoca, não é verdade? Rapaz, é parecido Quase por aí, viu? Por que que aqui é a cidade dos anões? É porque aqui tem vários E outra cidade por aí Tem pingado alguns Agora aqui é a cidade que tem mais Vocês vão conhecer os anões mais simpáticos do Brasil Os pequenos, grandes homens de Itabaianinha A cidade... Disseram É verdade isso, produção? Que tem mais de 140 anões aqui? Já chegou a ter isso aí? É 127 anões a pesquisa quando nós fizemos aqui Agora, foi feita uma pesquisa da faculdade Que falou que nenhuma cidade no Brasil tem tanto anão igual aqui Não, aqui bateu o recorde do mundial todo do Brasil É o lugar que tem mais anões da Itabaianinha E por que que será que veio tanto anão pra cá? Vocês começaram a se relacionar entre família E dizem que quando, por exemplo, se primo se relaciona com prima Aí... Aí tinha filha não Será que é isso ou não? Deve ser, né? Agora, eu também vim aqui encontrar uma mulher que dizem que eu nem sei se vai querer falar com a gente Abre, Francisco Paz Que é a Maria Maria das Piaba Maria das Piaba Porque é o seguinte, é uma mulher... Mostra o tamanhozinho que ela quer É a menor... É a menor... 90 centímetros 90? É, 90 centímetros É isso aqui, então É isso aqui, ó Ela é conhecida como a menor mulher do sertão Só que disseram o seguinte Que a família dela tenta, assim, proteger ela Tenta... Não gosta muito que ela fala E disseram que ela também não é muito falante Que ela não gosta muito que chega pra ela pra conversar É, mas quando ela começa a falar O negro se segura Porque ela não quer parar mais nunca de falar Mas falaram que ela é brava também É, ela é brava Mas nós chegando lá, nós amansamos ela e ela conversa Será, Toninho? Conversa É Comigo, tenho certeza Com essa luta O que você tá me olhando? Ele é de lá também, é do lugar dela Geraldo, que é famoso É, só não É, no Brasil todo Eita Então você parou de beber? Parei É No copo pequeno, no copo pequeno É, mas veja quando brinca É O que é, pingo ou é sorvijo? Ou é brinca? Rapaz, eu gostava mais de casca de pau O que é isso? É, casca de pau O que é casca de pau? É, fubuia com pindaíba Fubuia, pardo e ferro Ele corta as capas dos pau e bota dentro da cachaça Cachaça de pau Então é o seguinte Eu já encontrei De novo a toalha pra mim Me dá a toalha Gente, vocês não fazem ideia Assista o seu programa todo dia, viu? O que é? Te dá um abraço É calor aqui Assista todo dia Gente, pelo amor de Deus Seguinte Nós temos aqui É o povo, não adianta falar com o povo Nós temos aqui um anão namorador Namora muito Namora muito? Muito, muito, muito Por que que é esse muito, muito? Eu não deixo nunca Coisa é tão boa que não pode parar Toda semana? Rapaz, é quase, viu? Toninho, você ouviu isso ou não? É, hein? Você ouviu isso ou não? Ouvi É Aí tá devagar O que que é? Aí tá devagar A pessoa deve, quando casa, deve ser honesta com a esposa, né? Sim, e só casado? Só casado, tem que ser honesto Tem que ser só pra ela, não é pros outros O senhor tem filho? Tenho três, mas foi da segunda mulher Mas é anão ou é o tamanho anão? Não é grande, 1,80m cada um O anão vai ser papai, vai nascer o filho dele É, eu vi, a esposa dele tá grávida já É Mas a gente não sabe ainda Mas nós ainda não sabemos se vai ser anão Não vai ser não, não sabe não ainda Não sabemos ainda É, exatamente E o senhor, namora? Tá bom, eu não posso ver o rabo de saia Agora já se acabou, já O que é? O fogo se apagou Aí tem fogo ou acabou o fogo? Acabou o fogo Não, acabou não Daqui a pouco, vocês vão conhecer a Maria da Piaba Como é conhecida É a menor mulher A melhor mulher A menor mulher do sertão que nós encontramos Ela é uma figura E aqui na cidade de Itabaianinha Ela é muito conhecida Todo mundo conhece ela E quando mandaram a história dessa mulher É uma coisa impressionante Só que me disseram o seguinte Geraldo, você se prepara Porque Ela não fala Ela não gosta de falar A câmera assusta ela A família a protege Já teve equipe de 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 Aqui Em Itabaianinha Vamos dar um giro Para Itabaianinha Para mostrar O que essa cidade tem E que você mostre Outros anões Nós vamos mostrar Nós vamos Se quiser ir Nós vamos mostrar Os anões E vamos encontrar A melhor A menor Mulher do sertão Vamos Vai na Calorim Do anão que tem 90 anos Vai na Calorim Viá Tem joaninha Tem outra ali Olha só Esse anão tem 90 anos Tem 90 anos É o anão mais velho Daqui De Itabaianinha O anão mais velho De Itabaianinha Como Tem 90 anos É Dodinha E tem a irmã Que completou 100 anos Você está de brincadeira É 100 anos Completou E anã também É anã Os estudantes De Itabaianinha É o Brasil Assistindo o Domingo Show Aqui na tela Record Marquinho Tenta pegar a bola Vai lá Vai 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 Marquinhos Vai Vai Passa para o Bagaceira Vai Bagaceira Vai Bagaceira Vai Bagaceira Daqui a pouco A história de Maria Piaba A menor mulher do sertão Que nós encontramos Será que ela vai atender O Domingo Show Dá para dar um replay aí Meu editor Replay Veja O que é que eu estou falando O que eu estou falando O que é O anão vai ser convocado para a Copa Ah vai Demais Olha lá Vai Bagaceira Vai ou não Bem Isso porque a alegria só está começando Vai neles agora Vamos aqui pelo tour Em Itabaianinha A cidade dos anões É ele lá Não É Dodinha É esse aí É esse aí É Coisas ele Não mostra ainda não Coisas ele tem Ele tem 91 anos Não é verdade É verdade Marquinho você está vendo aqui Aham Caminha ainda Fala tudo Você vai ver ele falando É um anãozinho de 90 anos É E a mulher dele era grande Era uma mulher com grande E alta Ele montava a cavalo Até há poucos anos Até Tem uns dois anos Que ele adoeceu Mas andava a cavalo aí direto O legal de vocês estarem junto comigo Por isso que eu quero que vocês sigam A matéria o tempo todo Porque vocês conhecem a cidade Vocês conhecem quem é quem Ele montava a cavalo Ele montava a cavalo Era bom montador Agora há uns dois anos atrás Mais ou menos Para três Ele adoeceu Ele deu um derramezinho Mas melhorou Mas não está andando mais a cavalo Mas eu não andava muito E o cavalo dele era chique Era bom O cavalo era o que? Era chique Como fazia o cavalo? Ele merece Gustavo Ele merece uma verminha É Era um pesquisador Paga tá Dá uma gostidinha Para ele dar uma cerveja O cavalo Então o cavalo aqui Anda desse jeito Era chique Muito bem Olha só Esse aqui que vocês vão ver Agora Como é o nome dele? É Seu Dodinha Esse o Seu Dodinha O anão Mais idoso De Itabaí Quantos anos o senhor tem? 91 Vamos completar 91 agora no dia 15 de agosto Não é verdade É verdade É verdade Tá nos documentos mesmo Tá o que? Tá nos documentos A minha idade É verdade 90 já subi a ladeira E a saúde como é que tá? A saúde não tá muito boa não Mas tá vivendo Nós levando devagar É Tá O que aconteceu com a saúde? O que o senhor teve? Hein? O que o senhor teve? Foi um negócio Eu tava ruim da vista, né? E Eu desmontei do cavalo Fui levar o cavalo E amarrei Amarrei o cabeça do cavalo assim Numa cancela O cavalo se espantou Se arrancou a cancela Bateu a cancela Aqui Bateu Furou aqui Botei o sangue quase todo Quase morro Olha isso Aí me levantei E viajei umas 200 horas pra casa Cheguei em casa Não tinha ninguém mesmo Era eu sozinho que tava Aí não parava não o sangue Era Era correndo Era que nem quando o sangue morreu E quando foi isso aí? Tá com 3 anos E aí de lá pra cá A saúde do senhor ficou meio Não Fiquei mais ruim da vista, né? Porque Já tava ruim da vista E o sangue A ver que tapou Aí eu fui fazer o exame De vista E fazer o exame Do baque Pensando que tinha ficado Alguma coisa Mas aí eu Diz não O baque não teve nada E a vista Era uma cataraca Mas nós tira Aí marcai o dia De eu ir Pra tirar Eu fui Cheguei lá Eles Tocaram a anestesia Aqui No caloço do oio Pra tirar A cataraca aí E tiraram Tiraram Não Não sei De uma vez Porque é cego Mas tá com 3 anos E dói aqui Eu não aguento Atiscar aqui Fique em pé Pra ver o senhor Quantos metros o senhor tem? Hein? Quantos centímetros O senhor tem o quê? Um metro e quanto? Eu penso que é um metro e vinte Um metro e vinte? É Eu tô achando que Marquinho, fica do lado dele Fica do lado dele Olha o meu anão Vai, Chico Ele tem um metro e doze Mais ou menos É, né? É Eu, um metro e dezessete Quantos você? Um metro e dezessete Um metro e dezessete Só ficou um metro e sete Você Mas um metro e dezessete não É, encolheu ele O que que é? Bagaceira Tua tá menor Bagaceira 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 não O senhor caminha todo dia Chorando ou não? Hein? Chorando todo dia ou não? Não, mas aqui, né? Olha aqui, gente A caminha dele Pode entrar, Chico Banheirinho É, aqui é o banheiro Banheirinho Banheirinho A cama E aqui mora O anão Idoso aqui de Itabaianinha Essa figura tão querida Esse senhorzinho Super bacana Andador Domador de cavalo Que andou mais cavalo na vida Do que a gente a pé, né? É Fiquei feliz de conhecer o senhor Eu nunca pedi lição A homem nenhum A montador Pra ensinar um cavalo Porque eu sabia A gente abre o cavalo E nunca caiu do cavalo? Não, nunca caí, não Me perguntaram uma vez Dizem que você avançava animado Dizem que avançava E você tinha força? Eu digo, não Ele não tinha força não Mas tinha jeito Eu digo, eu mandava tirar O primeiro saco Quando acabava Quem dava as quebrações Era eu E como mandava Tinha força Eu digo, eu botava um abrido E o jeito era De isso entregar o pescoço aí Esse aqui é o RG dele Vem cá Francisco Passa, por favor Vem cá E agora está Vamos lá Comprovando Sou José Francisco dos Santos Nascimento 15 do 8 de 1923 É verdade mesmo O senhor tem 90 anos Vai fazer 91 Vai fazer 91 É, no dia 15 de agosto Agora, completo 91 No aniversário vai fazer o quê? Tem uma novia Pra matar Pra nós comer Vamos lá Como é que vai Maria da Hora Tudo bom, graças a Deus Tudo bom Esse é o Marquinhos Meu anão E eu sou o Geraldo da Record Muito bem Seja bem-vindo Aqui à nossa cidade E casada Quanto tempo Oito anos Só? Só Se conheceram com quantos anos, hein? Nós já se conheciam Mas só que na época eu era casado É, e ela nunca casou, né? Aí foi quando eu me separei Aí nós comecei a me namorar E logo, logo saiu esse casamento Ele achava que eu era casada Só que eu nunca casei Foi a primeira vez Ele era já descritado A senhora era moça de tudo? De tudo Verdade Verdade Mas com quarenta e poucos anos Era moça, moça Com certeza Ninguém tinha... Não, 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 não Olha, mas você Mas você Sortudo, hein? É, e eu dizia logo Vamos logo, vamos logo Vamos de casada Que maravilha conhecer o amor Depois dos quarenta anos, hein? É, foi bom Pra mim foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Com certeza Essa foi a maior revelação Que teve na minha vida Foi isso Me completou E pra você também, né? Claro Oxe Foi a melhor coisa Que fez o mandou Vamos comer, vamos embora Vamos comer, vamos comer Feijão, vamos comer Vamos comer Faria, se tiver, se tiver Não dá não, meu Aqui, velho Olha aqui Olha, a hora dessa Ninguém aguenta não Já é uma hora, meu amigo Eu não almocei hoje não Ainda não supongo mais, não Que coisa que é, rapaz Vai morrer de fome Ai, meu Deus do céu Escuta, mas olha Não tem A senhora fez Isso aqui Dá pra vocês? Só isso aqui? Dá só pra ele Dá porque é tudo anão Aí cada um come um grão O meu caroço já encheu a barriga Pronto É, mas de grão não dá não Não, você não dá Mas você já pegou um prato grande Os outros estão tudo no pire Olha isso aqui, gente Olha o tamanho da cana 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 É tudo pequeno, chefe Olha o tamanho da cana E você mais pequeno O que é? Você que é grande Você gosta de tudo grande? Não, ok Então, rapaz Você tá me olhando Pega a cara do cabaceira É bagaceira Oi Você tá com uma cara de doco E eu vou dar meu prato pra você Eu tô com fome Mas já vai dar uma agonia de fome Tá com tontura? O que que ele falou? Já vai dar um vertigem Vai ficar de fome Ah, vertigem É a brincadeira que ele tá dizendo Eu vou traduzir Tá com vertigem Ah, tá Entendi, amor Você tá no domingo agora Vamos passar na lanchonete aí Vai, irmão, por favor Vamos comer, vamos comer Feijão Vamos comer, vamos comer Farinha se tiver Se tiver Então Não tem mais comida aí, não? Tem carne, tem farinha Não tem um prato grande, não? Não, não, não Não, é um prato grande Você vai comendo pela cara Ele vai comendo a casa dele, prato Tomou? Bem feito E a gente vai pra onde agora? Nós vamos na rua, na Conveniência Pra visitar um anão A segunda anão mais velha Daqui da cidade também Vamos pra aula, então Leva aí Eu não aguento mais andar A cidade é muito grande A cidade é grande Rapaz, o calor aqui é demais Eu não aguento mais andar aqui Eu estou em Itabaianinha A terra, a cidade, os anões Vem, Chico Pass Pega ele Quantos anos você tem? 29 Não acredito É? De onde você nasceu? 85 Quantos metros? 1,20 1,20 Só você de anão na sua família ou tem mais gente? Só eu mesmo Ah é? Teu pai? É grande Tua mãe? Grande Agora, o Thiaguinho, pra namorar, como você? Namorando É, mas você namora pequenininho ou grandinho? Grande Não É? Para, Thiaguinho É sério Já pegou uma grandona? Já Bitela? Uhum Mas como que fala, você é baixinha na alta? No braço Hã? No braço Quando eu peguei o Marquinho, a gente mostrou pro Brasil que discriminação é coisa idiota e que não tem, que são pessoas muito capazes, é porque aqui cada um tem sua profissão, não é verdade? E hoje a cidade de Itabaianinha tá famosa, mas dos anões É verdade Falou em Itabaianinha Está famosa hoje por causa dos anões É verdade Tá com fome ainda? Não A barriga tá cheia Aham Pra falar a verdade que eu tô, viu? Quando eu sou acostumado a comer assim, não Vocês só conhecem eu Tem que reclamar Agora nós vamos aqui, eu vou entrar, nós vamos conhecer a Aninha Vem cá Acende a luz aí Aninha Dá pra pedir pra esperar Já deu um carco Posso entrar? Vamos lá Quantos horas já tem, Dona Aninha? 83 83 83, que maravilha São João que vem agora, eu já vou completar 84 Só tem quantos metros, Aninha? Quantos? É Metro? É, um metro Eu acho que é É isso 1,15 Mas não parece que a senhora tem 80 e poucos anos Eu acho que eu tenho é mais Não parece que a senhora tem 80 anos Eu acho que eu, parece que já tem é 100 Não Só tá bonita Tá, beleza Uma coruja choca O quê? Coruja choca? Que coruja choca o quê? Tô falando sério, a senhora tá muito bonita Tá, tá joia Eu tenho um irmão E o filho dele E o filho dele Eu não sei o nome todo Tem Carlinho Tem Luzia Tem Se eu ver o outro Há vindo mais velho E eu queria falar com você, José Pelo amor de Deus Eu quero saber se você tá vivo ou morto Tchau, Aninha Vamos lá, meus anões Vamos lá, vamos lá Muito bem, gente Agora é o seguinte Nossa Meus anões Rapaz, tem outra Não para de desaparecer, não, tia Tá pipocando Meu Deus Olha Tudo bem? Tô sua, rapaz Obrigado pelo carinho Parece maixão de maribonda Eu nunca vi tanto anão na minha vida Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,28 Você é muito bonita Obrigada Ela é maior que eu, chefe Você tem 1,28m? É, o maior que eu Fica do lado Maior que eu Você faz o que da vida? Eu sou assistente administrativa Ah, é? Trabalha dentro de uma... Tem quantos anos? Eu tenho 31 31? É Então tá bom, então Vem, meu motorista Pode vir, meu filho Atenção que nós vamos dar uma blitz agora aqui em Itabaianinha Como é o nome dela? Beatriz A Beatriz é conhecida como Anã Beata Nunca casou É uma senhora Super religiosa Nunca casou Nunca namorou Verdade, nunca namorou Aí nós fomos na casa dela Falando, Anã Beata não tá não Onde tá? Tá na academia Dá uma olhada, vamos lá A mulher tá malhando, chefe Não, não é malhando Ela não tá sendo malhada Malhando Vamos lá Olha lá Meu Deus do céu Eu achei que já tinha visto tudo A senhora faz academia todo dia aqui? É Mas que maravilha E ontem de noite fui na piscina Nadando Que bacana Quantos anos a senhora tem? Eu? 74 Gente, vocês tão ouvindo isso, Anã? Que história 74 anos de idade E a mulher fazendo isso Isso é um exemplo A senhora é um exemplo Pra muita gente, viu? É A senhora faz academia Qual que tem? Desde 10 aí Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Estamos em Itabaianinha A terra, a cidade dos anões É o Domingo Show Mostrando pra vocês O Brasil como ele é Tem que correr Tem que suar Tem que malhar E ela vai rápido, cara Olha lá Não é muito rápido pra senhora, não? Não, tá bom Hã? Tá bom assim A senhora faz quantas horas da academia por dia? Quantas horas? Uma hora Uma hora Passando uma hora Muita gente que tá aí em casa Fala assim Geraldo, eu não faço isso Pois é Então que essa senhora Seja o exemplo E agora nós vamos Nós vamos sair daqui da academia E agora nós vamos para o sertão Nós vamos tentar mostrar pra vocês agora A menor Mulher do sertão Uma senhora com quase Mais de 70 anos de idade Que nunca deu entrevista E diz que ela é espetacular Histórias do Brasil Que você vê aqui No nosso Domingo Show Tchau, minha boneca Tchau Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Todos lá Musco da samba Respiração Aplausão Será que ela vai falar com a gente? É o caminho Bora lá Quero deixar isso explicado Pro meu telespectador Seres humanos São seres humanos Tem dia que a gente não tem Eu sou a prova Tem dia que a gente não tá legal E ela pode não querer receber a equipe Do Domingo Show É um direito dela Se falar, olha Não vou atender o Geraldo Não quero atender Eu não vou insistir Porque seria Uma má educação minha Então eu quero deixar claro Que claro A torcida É que a gente Filme ela De perto É o primeiro programa O primeiro apresentador Que vai A casa dela Aquela ali Que tá curadinha lá A gente observa o seguinte A irmã já entrou A irmã já entrou Parece que ela já prendeu o cachorro Ela mora Mora quem? Mora Maria Mora Maria Mais três irmãos Porque é um homem Mais duas mulheres Quero explicar pra você Que tá me vendo A gente pode bater lá E ela pode não me receber Já tem gente Que se assusta com câmera Sem morar em campo Que vê um negócio Isso Tem pessoas que vê uma câmera E fica assustadíssima Fica tímida Então Tudo pode acontecer O meu desejo É que eu consiga Chegar até a Maria da Piaba Vamos tentar então? Vamos lá então Vamos descer devagarinho Estamos em Itabaianinha Aliás Essa região aqui Como que ela chama mesmo? Os povoados de Carretéis Essa comunidade de Carretéis É aqui onde começou tudo Começaram a nascer os anões Os anões Onde começou A geração dos anões Aí hoje Como tá tudo mudado Muitos foram pra rua Abandonou a rosa Que não tenho Trabalhar por aqui O que fazer Aí só ficou aqui Uns quatro ou cinco anões Aqui E essa Maria da Piaba Continuou aqui Não sai de jeito nenhum Que coisa E é quente também, hein, chefe? É, demais É quente aqui Dá uma olhada Eu acho que já é a irmã É a Luzia Irmã Como é o nome? Luzia Ô, Luzia É o Geraldo Posso entrar? Será que finalmente Nós vamos conhecer, gente? A menor mulher do sertão? E claro que a colaboração De todos esses meus Meus amigos De todos esses anões Ajudou demais Como é que vai? Prazer, eu sou o Geraldo É o Geraldo, é? Ele tá bom Tudo bom, querida? Tudo bom, querida Eu já vi ele Isso aqui é o Marquinhos Meu anão Eu já vi passando na televisão Já viu? Incluidinho Eu trouxe mais um anão pra cá É, brincadeira Tudo bem? Tudo bem, tudo bom Prazer, Geraldo Tudo bem Esse é o anão Marquinhos Eu vim ver se eu for o portão Achei 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 A Maria A Maria tá aí? Como é minudinha lá Onde ela tá lá Olha lá na ponta Olha o tamanho da mulher Meu Deus Gente do céu Esse é o Geraldo, é? É o Geraldo Prazer conhecê-la Vem cá Olha, quer dizer o seguinte Olha, Luzia Coletorinho que vai trazer Geraldo Vai trazer os empregados Mas hoje mesmo Olha, Luzia Coletorinho que vai trazer Geraldo Vai trazer os empregados Esse é o verdadeiro Esse é o verdadeiro Se veio outro aqui é de mentira Eu sou o Geraldo Oi, eu venho na televisão Domingo, Maricê É o Geraldo Esse homem começou O Marquinhos É, começou Quantos anos ela tá? Tenho 63 Vim no dia 7 de março Olha isso Mas não parece Não parece o quê? Parece que é mais, né? Não, parece que é menos Parece que é menos Esse povo só tem mais Eu não fui um larinho não, né? É um pouquinho Ah É um anão É um anão Eu vim contar a sua história Vim contar a história de Itabaianinha Que é uma cidade de um povo trabalhador De um povo muito bacana De uma terra muito bonita Tá bom Né? E vim contar a tua história Prazer Só casou? Eu não Sorteira? É E por que que não arrumou nenhum companheiro? Ah, nunca achei Nem que eu queria Agora vai ser com os casados É feio A gaseira queria, né? Ai, tô em casa Eu não, não Tô em casa Porque ela é grana Peraí que a gente conversa Peraí, peraí Vem cá Por quê? Por quê? Vai fazer o nome? Se eu não tá aqui Vou fazer o quê? Se eu não Vou fazer o quê? Esse é o bagaceira É o bagaceira, não é? Ele mora ali, ó Conhece o bagaceira quanto tempo? Quanto tempo a senhora conhece o bagaceira? Ah, até que eu nasci conheço o bagaceiro Ah, é? É O bagaceiro é velho É velho, mas eu sou mais velha O bagaceiro é mais novo Ele é mais novo? Aí, no dia de fora É o Geraldo Nossa Deus, empregado O Geraldo não vem aqui, não Pô, quem falou Quem falou que o Geraldo não ia vir aqui? Luzia, vai lá Vem cá, vem cá Vem cá, Luzia Eu vou em tudo quanto é lugar Não ia vir aqui? Não, mas não sabia, né? Chegou esse tal, eu ia comer, meu dia Eu com a fama Eu tinha com medo Quando eu vi aquele carro parado na venda Eu digo, homem, quem do diabo? Eu digo, eu vou lá O que? Falaram que vocês são bravos, é verdade? Não, não, não Eu vim aqui, mas vim meio com medo Só se vê carro parado Tem vezes que eu atendo Tem vezes que eu não atendo, não Vem cá, quando esse menino veio Deus disse assim Helena, você estava com os trabalhadores, né? O cachorro estava guardado E a Luzia foi lá Eu disse assim Oi, Geraldo Qual é o Geraldo que vem? Quem vê os empregados, minha vida Qual é o Geraldo que vem parado? Aqui é o Geraldo pessoalmente que vem Vem cá Vem cá Vem cá Agora é só o Maria que vai Não vai falar de tudo Eu e agora era costurar Você costura? Mas você já me engardei a agulha Você costura? Eu costuro Eu costuro Olha aqui, eu costurei esse casaco Com a mão Quantos anos você aprendeu a costurar? Eu aprendi com a mão Minha mãe era na máquina Eu aprendi com a mão Eu não sabia que o senhor me mata Minha mãe morreu Eu costurei me assistir E aí nunca mais parou É o Valerinha Deu o custo para investir Então quer dizer Todas as roupas da senhora quem faz? Não Quem costura é uma mulher Mas eu caminhar de manguinha daqui, sabe? Agora com a quentura Eu falei Meu casaco Me falaram que a senhora já trabalhou de tudo Já, na roça Mas minha inchada tá presa Não curta Diga, a luz E se mandar eu trabalhar Vou ver a inchada Vem na casa Minha inchada tá presa na casinha No lugar que já que tá Não vou buscar Mas hoje só não vai mais para a roça Não Hoje mais não Hoje mais não A senhora acorda que horas? Você me acorda? Eu me acorda cinco horas Por que tão cedo assim? Porque os trabalhadores vão trabalhar As meninas vão para a rua Quando você tem de altura, você sabe? Hoje o doutor Como é? Doutor Hermino não Doutor Fernando Mas o doutor Hermino Me diz que eu disse que é dez Dez não sei o que é Dez não sei o que é Vem cá Vem cá comigo Olha só Essa aqui Te vê de frente pra campo No Brasil te vê Essa A querida Uma das pessoas mais simpáticas aqui Dita Baianinha Essa pequena grande mulher Que a gente tá contando a história Você dá muita risada É o dia inteiro assim? É mesmo esse hoje Com a dor de cabeça ruim Como assim? Dor de cabeça É a jaqueta que eu tenho na cabeça Teu dor de cabeça hoje? Foi Mais um dia eu tenho dor de cabeça Hoje eu só não botei aqui Então você já vê o peido na cabeça Sei E esse lenço? Você não tira esse lenço? Eu não Eu amar pra apertar a cabeça Mas você não tira nunca esse lenço? Eu tiro Mas é ruim tirar Eu não gosto de ter uma cabeça doida Acho que eu vou com pano Eu boto o pano e o chapéu Eu vou ter o chapéu E aí eu só vim com o chapéu na cabeça O chapéu e o pano Mostra o seu quarto pra mim Hein? Mostra o seu quarto pra mim Oh, é aqui Encontramos a menor mulher do sertão Uma dorme de um lado E você dorme Olha só o fogão de lenha Olha só o fogão de lenha Oh Maria Quando ela não vivia mais na roça Eu cozinhava Minha mãe era viva Mas agora eu cozinho Quando as meninas estão na roça Eu cozinho Entendi Vamos dar uma olhada aqui O que é isso aqui Maria Pendurada aqui Aí é carne Aí é peixe Ó carne Essa aqui Que carne que é essa aqui A gente quer comida Mas não tem comida não A comida só acabou A comida do outro tempo Não tem mais gostosa Por que que a carne fica pendurada? A carne Pra secar A Luzia torra no óleo Mas é seco Nós botamos na geladeira Diz que é ruim Nós chamamos do borão Quer dizer Nós tontos lá de Nós tontos de São Paulo Coloca na geladeira Você seca aqui É Nós botamos também na geladeira Mas eu vou botar o que? Que é pra comer assada Tem vez que ela tira daí e torra Acho que é bom Olha aqui A carne pendurada Olha o peixe aqui Olha É bom comer peixe Não é bom né? Olha o fogão de lenha Mostra aqui Quer ver? Comida é boa Comida boa é essa gente Não adianta Comida boa De quem esse chinelinho Com aqui? De mim essa chinela Esse chinelo Eu dou pra roça Eu dou pra roça Que é pequenininho Não cura Eu dou pra roça Com essa Ah na roça vai com isso É Mas aqui dentro de casa Eu acho que o que é Meu Deus do céu Tá vendo? Nem apertado É apertadinho isso aí Esse pra apertar Bota esse aqui que é melhor Vamos lá fora? Boa Já viu a casa toda né? Já vi a casa Pronto Escuta Escuta Ó Meu Deus do céu Mas a senhora Sim A senhora é muito pequenininha É A mais pequena mesmo é eu Quantos quilos a senhora pesa? A senhora sabe? Eu não sei Não me pesa onde? A senhora é aposentada? Sou Ah é? É É Preciso Vai remédio Eu não me vi não A senhora não tem Pressão alta A senhora tem? Sim Tem Não sei Tem vez que me dar um tapum no coração Eu vou Tem o que? Um tapum no coração Quando o ar me ora O que que faz o coração? É Um tapum no coração Tapum no coração? Às vezes é Mas o que que dá um Acelera? Uma coisa ruim É Acelera? É Não sei lá Sim E aí? Eu tô com o coração muito cansado Porque eu vou comer aio E tem essa dor de cabeça Dor de cabeça direto mesmo E na hora que a senhora come aio O que acontece? Me ora A rota Meu remédio é aio Não Fala sério Verdade? É mesmo Eu vou começar a comer aio Sim E tem a dor na perna Mas agora eu tô me ora O que que? Agora eu não podia caminhar não Eu passei muito tempo E aí para a perna Como que mancava? Mancou Vem cá Vem cá Vem cá Só vai Agora só vai É a taropa sobre esse braço Mas agora eu tava longe Acostumei com a dor Tá Como que mancava? Eu como aio Ah já vi que a senhora come aio Agora como que Como que a senhora mancava? Ficou muito bem Eu Eu caminhava Eu ia pegar Caminhão com pau É a dor dos ossos Eu peço lá tudo assim Doendo os ossos Agora melhorou Agora eu tô mais melhor Graças a Deus né Graças E a senhora é feliz? Sou Eu sou feliz Quando eu não aconço Não aconço Não aconço Não acadeira A vida é alta Pinto no quarto de baçura Deus Sabe com quantos anos A senhora vai morrer? Eu sei Ai Quem sabe é Deus E eu acho que a senhora vai morrer Com 110 anos Amém Eu quero ficar velha mesmo Ai ai Quer ficar velha mesmo? Quero E pra tomar banho Que a senhora é baixinha E o chuveiro é alto Como que faz? Não é chuveiro não Com a bacia Nós tem água aí Mas nós deixamos os barulhos Batei no Nós deixamos os vasos Quando nós caímos nas bacias Toma banho lá no banheiro Toma banho de bacia? Com a cuia Com a colher? Com a cuia Com a cuia? Não, uma bacinha Com a bacinha Eu chamo a cuia Agora eu que sou grandão Eu que sou grandão desse jeito Não dá pra tomar banho de cuia Não Tem que ser de balde Tem que ser de balde Olha o tamanho da mãozinha dela Olha que mãozinha Coloca a minha mão Coloca a sua mão A minha mão Olha, quer ver só? Ainda cabe mais uma mão ainda Cabe mais uma mão ainda? É Meu Deus Faz assim agora aqui comigo Encosta aqui Olha Olha, pra vocês terem uma ideia Pra vocês terem uma ideia Puxa Eu acho que a senhora É a mulher mais pequenininha De todos Porque olha O leão não é pequeno O leão não é maior O leão não é grande 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 O leão não é pequenininha Muito mais maior que eu ainda Olha Ela é mais pequena É eu mesmo A senhora vai bastante pra cidade ou não? De vez em quando O que a senhora vai fazer lá quando vai? Quando eu vou Comprar um colicão Um vestido Um vestido? É E é fácil arrumar vestidinho pra senhora? Ah, é Pano Eu compro pano Tem a costureira Mora aí embaixo Compro pano Traz Eu compro pano Dolores costura Qual que é o sonho da senhora? Meu sonho Todo mundo tem um sonho Um desejo Meu sonho é minha saúde, né? Minha vida boa Meu ser é isso Eu errei Não vai morrer com 110 Vai morrer com 120 É Deus acaba de lhe dar mais 10 anos 120 Eu quero dizer que eu tô muito feliz De tá aqui De tá aqui com a sua família De tá aqui com as suas irmãs De tá aqui com ele aqui De tá com a senhora Tá bom De verdade Tô muito feliz de tá aqui Tá certo A senhora é Eu também tô feliz Ah é? Por quê? Porque vocês estão aqui Decorou meu nome? Quem sou eu? É Gerardo Ah, pois eu disse que Gerardo era esse Não Eu vi a esse na televisão Eu me imaginei Vamos assistir Gerardo Eu vi era esse Começando aí E o nome desse Como é? Marquinho E Marquinho A não Marquinho A não Marquinho A não Marquinho A não Marquinha A não Marquinha A não Marquinha Tá vendo? A senhora come muito ou pouco? Quando eu era mais nova Eu comia mais Agora eu já tô comendo mais pouco Meu prato é mais pequenininho Eu comia um prato grande Agora é mais pouco E o que que a senhora mais gosta de comer? O que que eu gosto? Feijão Carne frita Arroz Feijão com molho de pimenta Eu achei bom Feijão com molho de pimenta Não, pimenta é muito ardida A pimenta é muito demais Que mata verme Mata o que? Mata verme Pimenta mata verme? Mata verme brava Como o senhor sabe Que pimenta mata verme? Mata mesmo Mata Isso é história dos antigos Mas foi muito difícil Mata verme mata Eu achei bom a pimenta Por que? Na hora que comeu? E é bom e mata verme mesmo Certeza que mata Então daqui a pouco A gente vai pra roça Quero ver a senhora carpinar Fala lá Fala inchada Vai lá É isso Histórias do povo Aí você fala Mas ela não tem nem tamanho Mas ela tem garra Ela tem força É mulher do campo E nós, né? O povo brasileiro É um povo abençoado, né? O que que você já plantou? Nós plantamos pezinho de milho No fundo da cama Porque tá mocho Pezinho de milho? Pezinho um pouco Uma baixinha, sabe? No fundo A gente tá grandinho Se chover na estanda Já sai Essa inchada não é pesada pra senhora? Não é pesada Porque eu cabo Pode uma coisa dessa? Mais uma história espetacular Que o Geraldo mostra pra você Ela é maravilhosa Graças a Deus Que louvamos a Deus No céu e na terra Louvado seja Deus Ah, que bonito Bora bater palma aí No céu e na terra Para sempre a mim Mas eu já tô vendo Tem maçã de contato Você não tá velha lá Tô fraca Vamos lá Chega aqui Vamos lá pra dentro Deixa eu ver como que ela vai pegar água Ah, na botija Se vocês falarem Geraldo Você prefere água da geladeira Ou água assim da botija Eu prefiro da botija Não, tá boa Tá boa Tá goscosa Eu tô indo embora Quero falar com você antes de ir Vem cá Que história incrível Que nós encontramos Quero agradecer essa família Quero agradecer todos os anões Comigo aqui do lado Faz favor Então, na verdade É uma homenagem Que a Record Que o Domingo Show Faz A todos esses Pequenos, grandes homens Que cada um tem sua história Tem seu trabalho Tem sua família Então eu tô feliz De estar aqui Eu falei pra vocês Vou viajar ao Brasil Trazendo histórias Que o Brasil gosta E hoje Olha só Que coisa mais linda Olha Que coisa mais linda Mais cheia de graça É essa Maria Que chega e que passa Olha só Virei cantor O caminho do mal É Como que eu faço agora Pra lhe dar um abraço Antes de ir embora Eu sei Como nós vamos fazer Quer dizer, abraçar no forte Você tem que abraçar devagarinho É Todo mundo Não aperta Não Eu fui machico Não vai apertar ela A menina Foi firmar eu Trabalhando Eu disse Pelo amor Eu me solto Tinha que botar Minha costela Que era mesmo Eu fiquei com medo Eu não podia barricar Eu não podia trabalhar na roça Porque deram um apertão no seu Costela do olho Foi Todo mundo queria me apertar Agora eu digo Não aperto não Devagar É devagar Ela foi quebrada De pouco Não é mentira não Eu vou lhe abraçar devagar Devagar é Agora apertar pra quebrar o osso Não Não vai quebrar o osso não Não vai quebrar não Eu adorei te conhecer Foi mesmo Eu quero que Deus abençoe Eu quero que Deus abençoe a senhora Quero que Deus abençoe a sua família Amém, amém Que Jesus sempre esteja aqui Amém Com fé em Deus Jesus não é desaparecido de nós Com fé em Deus Não é do Senhor, não é não Jesus é maravilhoso É, Jesus é bom Então vem cá que eu vou lhe dar um abraço Vem cá Eu quero Ai meu Deus Esse senhor tem que quebrar Não vou quebrar Devagarzinho assim Devagarzinho, devagarzinho Aí Tá bonitinho Abraça Um beijo pra senhora, viu Tá bom Dá tchau pro Brasil Quer falar alguma coisa pro Brasil que tá te vendo? O Brasil O Brasil Fala o que a senhora quiser Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil Dá tchau lá Geraldo Luiz Dita Baianinha Com imagens de Francisco Paz Geraldo Luiz E Martinho é? Na sua casa Marquinhos Tá na minha casa Marquinhos